Oi, tudo bem? Me chamo Amanda Rangel, sou estudante da Universidade Superior da Bahia e entrei no edital de 2021 do PIBIC, sobre a orientação da professora Rosa Gabriela de Castro Gonçalves, sobre o tema Vanguardas, Montagem e Anaclinismo. Então, essa pesquisa se propõe a discutir a história da arte. A luz de D. Huberman, autor de obras como Diante do Tempo, Diante da Imagem e Imagem do Sobrevivente. E ele traz a disciplina da história da arte como de característica anacrônica em seu alicerce. E ele redefine o conceito da imagem, sintoma e montagem, onde entende-se que estes conceitos funcionam em conjunto. E ele também põe em pauta a fragilidade da presente análise eocrônica. Ele também traz a imagem como dialética, onde ele apresenta um passado que está sempre em movimento. A partir disso, ele apresenta autores como Elio Warburg, Walter Benjamin e, o foco deste trabalho, Karl Einstein. Ele se propõe, como eu já havia dito, a discutir os alicerces do estudo da história da arte. E ele analisa a partir da noção da montagem, mais especificamente o meu trabalho. Para isso, foi selecionada a revista Documents, que foi lançada na França em 1929 e 1930. E esse trabalho também se propõe a analisar a participação das teorias de Karl Einstein nessa revista. Aqui, vamos apresentar um pouco sobre Didi Ruberman, que é filósofo e historiador da arte francês, nascido em 1953 e conhecido pela defesa do ponto das imagens. Como já havia dito anteriormente, ele é escritor de diante da imagem, diante do tempo e a imagem sobrevivente. A obra escolhida para este trabalho é diante do tempo, que tem como objetivo questionar os pilares mais firmes da história da arte, revisando a perspectiva histórica de uma análise do passado, propondo uma análise anacrônica como um objeto em foco definido pelo autor, a imagem. Porque Ruberman traz a imagem como uma chave para acesso ao tempo, de um passado que nunca cessa de se reconfigurar. Porque é a partir da imagem que surgirá o elemento de sobrevivência, no caso, o rastro. E aqui são alguns conceitos que são trazidos em diante do tempo, como fontes eucrônicas, que segundo Ruberman é aquela que, na perspectiva do estudo histórico, se obtém no mesmo período da imagem estudada. A imagem, que é o principal foco do autor, como eu já havia dito, que representa um passado que nunca cessa de se reconfigurar. O sintoma, que surge a partir da imagem, que de acordo com o saber histórico, ele aparece em reflexões sobre o inconsciente da representação, como um paradoxo. E a montagem, que é o caminho, basicamente, do historiador, que, de acordo com o Ruberman, são guiados, esse caminho é guiado pela poética. Aqui é um pouco sobre Karl Einstein, que é escritor, historiador e crítico da história da arte, no caso. Ele foi um pensador cubista alemão, responsável pelo primeiro livro referente à arte negra, além de uma participação ativa na revista Documents. Um pouco sobre a revista Documents, é uma revista surrealista lançada na França, entre 1929 e 1930, que tem como objetivo questionar o valor de uso dos objetos em exposições, enfim. E ele aproxima a arte da etnografia, e a participação de Einstein como cubista foi trazer uma linha que criasse pontes entre o campo da arte e da etnologia. A contribuição de Einstein em diante do tempo não se resume a Documents, porque Ruberman se aproxima de Einstein através do cubismo, que considera como mais importante o caráter sintomal da experiência visual, e através da montagem, que aparece como oposição à construção do conhecimento até então eocrônico. Einstein justifica a necessidade de ampliação do olhar relacionado à imagem, evidências e vestígios partindo do cubismo e relacionando com teoria sobre o inconsciente. Uma citação de Ruberman, no caso, que a posição segundo o qual o ponto de vista estético deveria ser criticado e substituído por uma teoria capaz de identificar nas obras de arte, não o que está destinado a adular a sensibilidade, mas o que faz dela um conhecimento fundamental, um conhecimento entendido aqui à maneira de uma antropologia filosófica. Aqui são minhas referências e muito obrigada por me receberem no Congresso.